Olha o que me ofereceram de presente! Não é espetacular? Deram-me! Não deram nada, foi o Rock in Rio que ofereceu à Vodafone. Foi o evento do grande anúncio. O patrocinador oficial do Rock in Rio 2014 é a Vodafone. Para mais surpresas, vai ficando atento à RFM Rádio Oficial. Para o ano 2014, são 10 anos de Rock in Rio. A tua filha está quase a fazer um ano. E o teu filho está quase a fazer 10 anos. O mais velho está fazendo 30, apesar de que eu sou meio filha dele. Rock in Rio vai fazer 30 anos agora. O que mexeu em Portugal? O que importa está fazendo 10 anos. E hoje a gente está começando o primeiro pontapé inicial dessa celebração, essa grande celebração de 10 anos de Rock in Rio em Lisboa. E aí hoje a gente começa essa celebração de 10 anos, anunciando as datas para 23, 25, 30, 31 de maio de 2014 e 1º de junho. Então a gente pega o fim de semana da Champions, vai ser uma grande festa em Lisboa. E também o dia 1, que é o Dia Mundial da Criança. Então celebrar 10 anos, são muitas alegrias para a gente lembrar, muitas histórias boas. Se a gente pensar, a gente já tem uma geração Rock in Rio, né? É verdade. Quem nasceu hoje, está com 10 anos, já nasceu com Rock in Rio acontecendo. Eles crescem tão rápido. Não vamos pensar nisso. Não vou pensar nisso agora. Todos numa direção. Uma só voz numa canção. Todos num só coração. É Rio Grande. Sim.